Mano, a Riot é muito doida, né, mano? A Riot é muito doida. Gente, vocês viram esse bagulho de ping de votação de Drake, mano? Existe uma porra dessas, Ezinha? Nossa, eu não entendi. Novo sistema de ping estará votação de objetivo. Olha isso daqui, mano. Eu gostei, mas eu gostei, rapaz. Em que planeta você acha que isso aqui vai funcionar no Brasil? Em que mundo? Em que universo isso aqui vai funcionar, caralho? Eu achei, mal bonitinho também, hein? Take, give, hein? Dragão, bacana, bem bonito. Agora vamos ver a opinião do Django. Ranger LOL. No meus jogos não tem votação. Jogar com o Ranger é segui-lo até a glória ou a morte. Toma aí a prática. Eu gostei, eu gostei. Bem legal. Não, na teoria, né, Ezinha? Se a gente estivesse vivendo no País das Maravilhas, né? Se meu nome fosse Alice, se meu nome fosse Alice, isso aqui tava coisa linda. Tava coisa linda. Esse aí é o famoso, que é drag e vai Django. É, exatamente, velho. Exatamente. Se meu nome fosse Alice, isso aqui seria sensacional, né? Mas não é, né? Meu nome é Baiano, então aqui a realidade aqui é essa. Nos meus jogos não tem votação. O cara vai trolar. E eu digo mais. Dentro do Brasil existe uma chance altíssima dos caras votarem errado. Do cara votar take, take, take. Aí o time vai lá lutar e o cara tá indo pro top farmar o Wave e morre todo mundo. Tá ligado, né? Tem. O cara vai votar take. Ele vai votar pra pegar o dragão e ele vai pro top farmar. E vai deixar o time todo morrer no dragão. Certeza! Certeza! Não tem jeito, mano. Isso aqui não tem jeito, cara. Que ideia é essa, mano? O que a Riot Games tá fazendo, mano? Vou dar uma mijada rapidão. Meu Deus, velho. Chat de voz melhor? Ah, acho bem melhor o chat de voz também, né? Seria bem melhor, né? Tipo, eu acho que deveria ter chat de voz só acima. Aí eu não sei se no elo baixo vale a pena, tá ligado? Mas assim, mestre tem que ter, tá ligado? Mestre, grão-mestre, change tem que ter, mano. Acho que a partir do diamantinho vale a pena. A partir do diamantinho é legal. Não sei se todos os elos valem a pena, né? Porque os prata no coitado, sem querer farrapar, mas os caras nem sabem o que eles estão falando. Então, aí é foda. Todo mundo se xingando? É óbvio que vai ter todo mundo se xingando, mano. Mas e aí? Tá ligado? Literalmente vai estar todo mundo se xingando. Mas e aí? Todos os jogos que tem voz, tá todo mundo se xingando. E eles estão se entendendo. O Dota tá aí há 20 anos com todo mundo se xingando. E o jogo tá aí, tá ligado? Não vai mudar nada, porra. Você muta o cara, velho. Se você não quer escutar o cara, você muta o cara. CS tá aí há 25 anos, todo mundo se xingando, tá ligado? E aí? Tá aí há 25 anos, todo mundo se xingando. Ninguém morreu por causa disso. Tá todo mundo vivo, batendo a gameplay. Se acha um time melhor. Até bateu a gameplay muito mais legal, tá ligado? Uma qualidade melhor. É isso, velho. E aí? O que você tá falando? O problema da Riot é que ela tá tomando decisões que afastam o jogador que quer levar o jogo a sério com medo do cara que é o Rager, que é o Trash Talker e tal. E daí o jogo só tá ficando cada vez mais Rager e mais Trash Talker. Porque ela tá afastando o cara que queria jogar decentemente, tá ligado? Por medo do cara que é Rager, ela acaba tomando decisões que só aumentam os Rager. O Trash Talker, tá ligado? O cara chutado. Não, não vou botar voice porque tem uns caras que vão dar Rage. Aí pronto. Aí o cara que quer jogar real fica puto com isso daqui. Para de jogar. e o servidor fica cada vez mais com os Rager. Porque quem é Rager mesmo vai dar Rage no chat igual, né? O cara vai dar Rage no chat igual, pô. Olha, esses caras aí que dão Rage no chat aí, velho, metade não tem coragem de falar em voice. Presente. Tem mais esse ponto ainda. Tem mais esse ponto, mano. Quando você coloca o voice, o cara fica até com vergonha de falar. Aquelas criancinhas de 11 anos que ficam dando Rage, o cara fica com medo, tá ligado? De falar merda. Não tem jeito, pô. Aqui é outra coisa, rapaz. Tinha que ter o voice, tá ligado? Tinha que ter essa desculpinha de que, ah, mas vai tomar Rage e não cola. Você acaba afastando quem quer jogar um jogo sério e deixa só os Rage. Tem a opção de... É só liberar o voice, igual tipo o CS, o Valorant, e deixar a opção de multar a pessoa, pô. Exatamente. A solução tão fácil, né? Mano, é muito simples, cara. Bota a voice e a solução de multar. Pronto. O cara começou a falar merda e já multa, foda-se. E quem não tem mic, ah, mano, mas aí, pelo amor de Deus, né, mano? Aí o cara já tá... Quem não tem mic não fala, quem não tem mic digita, porra. Mas aí tu vai deixar todo mundo que tem mic se fuder, porque tem um ou outro que não tem mic? Quem não tem mic digita, porra. Ah, mas daí... É que, tipo assim, por exemplo, eu tô jogando bastante Valorant. Tem gente que não tem mic ou não quer falar. Mas o cara tá ouvindo, tá ligado? Um passa cá, o cara tá ouvindo, Bahiano. Tá suave, tá ligado? Pelo menos o cara não precisa falar. Mas o cara tá ouvindo, tá bom, velho. Já é o suficiente, velho. Baiano microfóbico. Ah, mano, pelo amor de Deus. Eu não tenho paciência pra isso aí mais não, rapaz. Não tenho paciência pra isso mais não, mano. Microfóbico. Caralho. Não dá, mano. Minha opinião tá aí, minha opinião foi dada, rapaz. Entendeu? Você tá muito ou não? Ah, minha opinião foi dada, mano. Quem concorda, concorda, tá ligado? Quem não concorda, é isso aí também, mano. Segue a vida. Ninguém tem que concordar com todo mundo. Mas assim, eu tenho uma opinião forte porque eu jogo esse jogo desde que esse jogo existe, né? Eu tô há 10 anos jogando essa desgraça. Então, um dos motivos muito grandes, muito fortes que eu parei de jogar, por exemplo, é não ter voice. É você ser impedido de conseguir jogar o jogo de uma forma legal, de uma forma... Sim. De uma forma séria, né, mano? Você não consegue jogar o jogo de uma forma séria, velho.